Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, que é um filhote de American Bully que morde muito forte. Além disso, a gente vai falar sobre a dinâmica da casa, a rotina e como que faz essa adaptação aí, né? Se a gente pensar em quantidade de pessoas que estão em casa e rotina para o cachorro, que isso é super importante também. Então vamos lá. A pergunta veio da Dani, a Dani falou, eu tenho um American Bully de dois meses. Eu deixei ela somente no meu quarto para se acostumar a ensinar ela a fazer as sujeiras no tapete. Tenho adestrado ela nos comandos básicos, muito inteligente, porém nas brincadeiras ela se transforma e quer morder forte. Tento repreender, mas não tem funcionado. Eu não trabalho, fico em casa com ela e meus filhos. Fico de olho nela o dia todo. Ela come três vezes por dia, coloca uma narração, ela tá super tranquila nesse sentido também. É apenas nas brincadeiras que você poderia me auxiliar. E uma outra, a Vanessa deixou aqui, tô assim também, tenho um filho de três anos, tem um American Bully de dois meses e meio. Ele é calmo e tal, mas quando eu falo não, ele late pra mim. Ou pra quem falou não, ele não aceita, bom, vamos lá. Dani, querida, Dani e Vanessa, né? Vocês duas minhas que mandaram perguntas desse tipo. Primeiro, o que que você chama de brincadeira? Vocês vão ver que eu falo muito sobre... Eu pego muito nesse ponto da brincadeira porque muitas pessoas que têm filhotes sempre voltam pra mesma questão. Eu quero brincar com o meu cachorro, eu quero brincar com o meu cachorro. Quando eu brinco com o meu cachorro, ele faz isso. Quando eu brinco com o meu cachorro, ele faz aquilo. Não é que eu sou contra a brincadeira, mas você tem que saber como brincar, tá? Eu sempre falo a mesma frase que é nunca comece uma atividade com o seu cachorro que você não consegue parar. Nessa idade, eu focaria muito mais nos treinos que eu tenho que fazer ao longo do dia. Eles absolutamente podem ser divertidos. E você pode usar a comida do dia pra treinar o seu filhote, mas ele precisa ter momentos de descanso, tá? Você falou que você deixou a sua área só do quarto. Eu não sei se você deixa ele no quarto. O quarto, o seu quarto, é um lugar grande pro seu filhote, tá? É importante que ele saiba parar. Se você não tiver uma caixa de transporte agora, eu aconselho você a comprar. Você vai precisar. Principalmente porque você tem filhos pequenos, tá bom? Numa casa com crianças, mesmo que você deixe o seu filhote numa área específica do seu quarto, eventualmente você vai explorar outras áreas. E outra, você tá condicionando que o banheiro do seu filhote é no seu quarto. Então, pense bem no que você tá fazendo aí, tá? Você falou que ele é super inteligente, você tá ensinando os comandos de base. Como você tá fazendo isso e por quanto tempo? Você tá dedicando uma atenção não dividida pro cachorro aprender isso de uma forma que isso vale a pena no seu dia a dia? Ou você tá ensinando só porque é uma coisa divertida de fazer? Cuidado com as brincadeiras, de verdade, tá? Cachorros desse porte, eu não aconselho você a ensaiar esse tipo de prática. Quando você fala de um American Bullies, você tá falando de um cachorro muito grande e um cachorro muito forte. Pra você viver bem com um cachorro desse, especialmente numa casa que tem crianças, esse cachorro precisa ser extremamente calmo, tá? Então, eu não sei exatamente o que você tá fazendo, Vanessa também não sei, tá? Mas eu não incentivo esse tipo de brincadeira. Eu deixo o início da vida do cachorro na minha casa, é muito simples. Eu uso a caixa de transporte como base, eu tiro ele da caixa, faço o que eu preciso fazer com ele. Ele usa o banheiro, ele come ao longo dos treinos e ele volta pra caixa. Isso vai se repetir durante um tempão, durante múltiplas semanas, até esse cachorro ir amadurecendo, entendendo o que ele tem que fazer. E toda vez que ele tá fora da caixa, ele faz um treino que vai ser útil na minha vida de verdade. Então, quando eu te perguntei sobre os comandos básicos, não basta o seu cachorro saber sentar e deitar. Ele tem que saber fazer isso dentro de uma dinâmica da sua vida real. Então, é importante que o seu cachorro saiba deitar, sentar e deitar na cozinha. Por exemplo, tudo bem, ele tem dois meses, não dá pra exigir muito dele no sentido de duração, mas você pode ensaiar esses cenários. Se vocês têm necessidade de ver seus cães se correrem, se movimentarem mais rápido, treinem o que eu chamo de recall, que nada mais é do que chamar o seu cachorro de volta pra você, usando a comida do dia. Ao invés de você querer jogar um brinquedo com o seu cachorro correr, ao invés de você querer fazer cabo de guerra com o cachorro, tá? Pensem numa interação produtiva. Esse cachorro vai ser filhote por um período de tempo muito curto, mais rápido do que vocês imaginam. Eles vão ser grandes. Normalmente, esses cachorros com seis meses já estão na altura que eles vão ter de adultos, e daí pra frente, tem mais um ano pra desenvolver musculatura, eles ficam grandes e ficam grandes muito rápido, tá? Então, isso é importante eles aprenderem o lugar onde eles têm que ficar e o que eles têm que fazer quando eles estão fora desse lugar. E com crianças em casa, cuidado, tá? Não faça com que as suas crianças vejam o seu cachorro como a vento e nem o contrário. Eu sei que muita gente tem esse sonho, tem essa ilusão de falar assim, ah, eu quero que o meu cachorro brinque com meus filhos. Cara, eu não vejo isso como objetivo, de verdade. Seus filhos vão crescer, eles vão perder o interesse no cachorro, e o cachorro é seu. É você que vai ser responsável por manter esse cachorro dentro dessa família em ordem, com equilíbrio, nos próximos 10, 12, 15 anos, tá? Então, não é o quanto o seu cachorro brinca com seus filhos, mas é o quanto ele respeita seus filhos e o quanto seus filhos respeitam esse cachorro. Não incentive esse tipo de brincadeira, principalmente com criança em casa, de verdade, tá? Você pode dar algumas coisas pro seu cachorro morder nessa fase, dentro da caixa de transporte, no espaço reservado dele, mas não incentivem essas brincadeiras. Eu queria muito que vocês todos, que mandam esse tipo de pergunta pra mim, me falassem o que que vocês fazem, que tipo de brincadeiras são essas que vocês fazem com seus cachorros, que eles estão constantemente mordendo. Porque isso não é uma coisa difícil de resolver, isso é uma coisa que a gente cria. Sem querer, a gente cria esse tipo de interação com o cachorro, tá? E quando você pode usar esse tempo pra trabalhar o seu cachorro no que ele realmente precisa, que é aprender a estar bem, dentro do seu ambiente doméstico, com mais calma e tranquilidade. Quantas pessoas têm dificuldade de criar um cachorro calmo ao longo da vida? Não comece errado, pelo amor de Deus, tá bom? Então, se você puder, me diga exatamente que tipo de brincadeira você faz, como você faz, e pense no que eu te falei, vai ser extremamente importante você ter uma caixa de transporte, vai mesmo. E vai ser uma grande porque você vai ter um cachorro grande. E vai ser importante você trabalhar esse filhote, pensando no que você quer que ele seja ao longo da sua vida. Não na fantasia, mas na realidade, tá? Lembra o que eu te falei, seus filhos vão crescer, o cachorro não é um brinquedo pros seus filhos, seus filhos não são um brinquedo pro seu cachorro. E o que você precisa criar com esse filhote é uma relação de respeito. É uma fase divertida de treino? É, mas é uma fase cansativa também, tá? Então, ele vai ser grande e vai ser grande rápido. Então, preste atenção nisso aí, tá bom? Beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo.